Ah? Bacita, tudo bem com a Argentina? Não sei dizer, acho que ele tá conversando com algum cachorro. HA HA! Viva a liberdade, carajo! Que susto, meu irmão! Que me matou do coração, cara! Estuve recebendo mensagens importantes desde o lado espiritual para o futuro de Argentina. Mensagem de um cachorro? Sois bueno em muitas coisas que não entenderias, Brasil. Ah, tá. Por exemplo, como Heifer Estado, eu sou um especialista em... El Fuki Fuki Tantrico. Não, 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 não. Sem essa coisa de meme aqui, ó. O negócio aqui é sério. A gente tem que respeitar outros chefes de Estado, mesmo sabendo que eles são meio... Futuro de Argentina, bem marcado em cartas del tarot. Ah, pra puto que pariu, irmão! Ó, as preces são aqui, cara. A gente tem umas rotas comerciais para resolver entre eu e você e que... Não, 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 não. Nunca volveremos a ter nenhum tipo de relação. Tampoco comercial. Que isso, cara? A gente é maior parceiro comercial. Eu sou teu camarada de... Camarada é uma palavra comunista. E eu não hago nenhum negocio com comunistas. Não se assustem. Mas, sim, foi a mesma coisa comigo. E deveria haver sido muito pior contigo, China. Será agora possível liberar o préstamo de mil milhões de dólares? Não. Que? É, mas eu já havia acordado isso antes. Sim, antes de um maluco assumir a presidência. Mas, veja, pelo lado bom, pelo menos não vai precisar fazer negócio com comunista. Só estou ajudando a concretizar suas próprias promessas. Ah, Brasil, que opinas de que hagamos algo no acordo comercial, hein? Oxe, tu acabou de falar que nunca vai fazer negócio nenhum comigo? A água é do passado, Brasil. Foi o calor de momento. Tu sabes como é. Ah, tá, tá bom. Vai ser o de sempre, né? Já vou te mandar aqui. E aqui está o pago. Mas o que é isso? O que é isso aí? Isso é banana? É... É... É pegadinha, né, Argentina? Fala a verdade, né? Vai, cadê a câmera, hein? Cadê... Ah, não, não, essa aqui eu já conheço. Agora a gente se pode pagar com comida. E as bananas são muito boas para a saúde, não? Espera, tu tá me dizendo que as bananas que os argentinos jogavam nos estádios agora virou salário? Ah, é... Então no próximo jogo de futebol só fazer o quê? Vamos jogar um salário mínimo em nós, é? Queres as bananas ou não? Eu quero dinheiro, rapá. Mas, ó, fica tranquilo aí que logo logo você vai entrar no BRICS. Aí já vai facilitar a transação de... Espera, espera, espera. Agora estou recebendo um mensaje... Ah... 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 E enfiando o queijo no... Já disse que não há negócios com comunistas. Eu quero dolarizar minha economia Ah, não Ah, yes Irmão, se tu dolarizar tua economia Tu vai estar entregando a economia inteira do teu país Na mão dos Estados Unidos, cara O que é que se passa? Estados Unidos é o país de democracia e liberdade Yeah, freedom and democracy Tu não pode entregar o teu país inteiro de bandeja assim, cara E a tua soberania, e quanto aos seus... Ah, quer saber? Eu desisto Idun, liantun, santun Tá fazendo o que, Shin? Estocando bananas, Basi, recomendo fazer o mesmo Se as coisas continuarem assim, vamos poder comprar toda a Argentina